Ah, que bonitinha! Tá, 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 já sei! Siri, faz um beatbox! Ah, aqui está uma batida que eu andei ensaiando. E ando buttiscates, 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 buttiscates... Eu poderia fazer isso o dia inteiro. Isso é muito legal! Nossa, eu gostei muito! Muzinho! O que você tá fazendo aí? É, eu tenho que te mostrar uma nova amiga. Uma nova amiga? Eu escutei um buttiscates, buttiscates, um negócio assim? Sim, ela sabia fazer beatbox. Beatbox? E ela é muito diferente. Não é pra você tratar ela diferente, tá? Ah, entendi. Oxe, Wisin, lógico que eu vou tratar ela igual. Então, ela tá aqui dentro. Meu Deus, o Wisin só pode estar doido! Como assim dentro do celular? Oi, Siri! Oi! Vai, 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 vai! Toma, pera, pera! Oi, Siri! E aí, vocês são os malucos? Uou! Somos malucos! Somos malucos! Cheguei! Wisin na área, trazendo muita diversão pra vocês! E... Franzinha na área, chegando pra alegrar o dia de vocês! E hoje a gente vai fazer o desafio da Siri! Sim, a Siri vai resolver a nossa slime! E não... Não é a Siri do Siri Cascudo lá do Bob Esponja, sabe? Do Siri... Não, é a Siri do celular! É a amiga virtual de todo mundo aí! E mais uma coisa! A gente duvida vocês deixar o gostei antes da Siri fazer o beatbox! Vai, 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 Wisin! Vai, 3, 2, 1, e... Siri, faz um beatbox! Ah, aqui está uma batida que eu andei ensaiando! E ando, punchscatches, 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 punchscatches... Ah, já deu bastante tempo! Já deu! Vocês deixaram o gostei? Só os melhores conseguem... Não, assim, deu tempo até de se inscrever, né, galera? Ah, e ativar o sininho! Sim! Todo mundo aí agora é o maluquinho! Vamos lá! Como vamos começar? Vamos explicar pra eles! Vamos explicar! Você explica! Ó, gente, é assim... A gente vai perguntar pra Siri o que ela quer pra nosso design! Tipo assim, até se a gente vai fazer na bacia, em cima da mesa vai ter! Sim, aí ela vai dar a opção 1 e 2! Por exemplo, a 1 vai ser a mesa, a 2 o pote! Entendeu? Vamos começar assim, então? Vamos! Vamos começar eu perguntando pra Siri! Tá, vai! Siri, escolha um número aleatório de 1 a 2! A resposta é... Na mesa! Na mesa! Eu, eu, eu! É, você! Eu faço na mesa, eu gosto! Eu não gosto! Eu gosto, que eu sujo tudo! Siri, escolha um número aleatório de 1 a 2! O resultado seria 1! Agora é se a gente vai fazer com a mão ou com a pá! Ai, meu Deus! A mão é 1 e a pá é 2! É! Isso aqui não é uma pá, né? É a colher, você entendeu? Tá aqui não é uma pá! Vai! Siri! Escolha um número aleatório de 1 a 2! A resposta é 2! Não! Como vai fazer assim? Ferrou! É por isso que é um desafio! Minha vez! Minha vez! Minha vez! Vai! 1, 1! Tô na na! Siri, escolha um número aleatório de 1 a 2! O resultado... É 1! Ela escolheu a opção 1, galarela! Galarela não, galerinha! Vamos fazer com a mão! É! Então vamos fazer assim, ó! Porque como ela não gosta de sujar as mãos, e como eu gosto de sujar as mãos, vamos trocar! Não! Por quê? Porque não! Ai, vai ser ruim fazer com a colher em cima da mesa! Vai mesmo, eu sinto muito! Agora, são as colas! A opção da cola branca vai ser a 1, a opção da cola Magic Slime é a 2, né? Mas rapaz, como que a gente vai jogar a cola na mesa e vai escorrer pra lá? Não sei! Vamos lá, vamos lá! Tá! Siri, escolha um número aleatório de 1 a 2! A resposta é... Uou! Você não ouve pra galera, tá? Ó, ó, a resposta é 1! Tá vendo? Não gostei! É 1! 1! E aí, Wizzinho, como você escolheu 1, eu faço com a 2? É, porque senão não tem como, né? Então tá, né sim! Por isso que ela é minha, amiga! Siri, a gente tem que colocar a cola na mesa agora ou depois? Eu não entendi! Deixa quieto, Wizzinho, ela não entende de Slime! É, não entende nada! Nada! Então vamos! Ai, meu Deus, eu tô com medo! Eu tô com medo, galera! Tá, tô nem aí! Você vai por tudo, Wizzinho? Eu não, eu tô com medo de cair pra fora! Isso vai cair pra fora! Já tá bom, já tá bom! A minha é mais mole, Franzinha! Vai cair pra fora! Pois, então vamos lá! Aqui nós vamos escolher o corante! Tá, então vamos fazer assim, ó! 1, 2, 3, 4! Tá, eu vou falar com ela primeiro! É, porque o último a falar foi eu! Então agora é a vez da Franzinha! Minha vez, né? Siri, escolha um número aleatório de 1 a 4! Não encontrei nenhum evento sobre número aleatório de 1 a 4 no próximo período de 3 meses! Nossa, você falando pro povo que eu não tenho nada pra fazer aí durante 3 meses! Nossa, essa Siri é muito agradável! Oi, gente! A Siri não quer me obedecer, então o Wizzinho vai tentar! Preste atenção no mega Wizzinho amigão da Sirizinha! Ai, não! Tá! Siri, escolha um número de 1 a 4! Ok, eu ativei o alarme! Aí! Ser gordo, menina! Então, Siri, escolha um número aleatório de 1 a 5! O resultado é 2! Aí! 2 cor-de-rosa! Foi eu que falei, né? Foi! Tá! Então agora eu vou virar o Pantera cor-de-rosa! Porque tem o Pantera negra, né? Sim! E eu vou virar o Pantera cor-de-rosa! A Pantera é cor-de-rosa! O Pantera! Sabe aquele... Como que é? Eu não lembro a música, gente! Você sabe? Tá! Vou pingar aqui! Prestem atenção nesse efeito! Isso é rosa mesmo? É! Não parece muito, não! Parece preto! Sim! É o Pantera negra, então! Tá! E agora, gente? Eu vou escolher de 1 a 3! Siri, escolha um número aleatório de 1 a 3! O resultado é 3! 3! Verde! Verde! Tá trocado esse negócio aí, hein? Tá! 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 Vamos lá! Coloca o verde! Ai, meu Deus! Vai, 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 vai! Fá! Pronto! Vai, vai, vai! Vou fazer um caracol de pinguinhos pra ficar bonitinho, tinho, tinho, tinho! Tá bom! Vai ou o último, mas tá bom! E essa música aí? Eu inventei! Você mudou? Da hora! Vai! Muito legal! Muito legal! Vai de novo! Vou fazer um caracol de... Já esqueci! Então vamos pra curar! Vamos pro próximo! Glitch! Tá? Tá, pega os glitches e põe aqui na frente, tá espalhando! O negócio tá se espalhando muito! Tá! Cuidado! Porque se você relar muito na cola, você vai virar o homem pro... Ai! Já deu errado! Eu errei! Eu coloquei a mão! Espera! Pronto! Resolvido! Pronto! Agora é só falar com a Siri! Minha vez! Se eu comi, Siri, escolha um número aleatório de um a cinco! A resposta é três! Três! É o azul! Azul! Nossa! Você tá com sorte, hein? Oi, sim! Mas eu não consigo abrir! Mas eu não consigo abrir! Daqui! Deixa o coisinho e faz essa tarefa! Pera, 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 pera! Nossa senhora! Isso aqui é um tambor mesmo! Impossível de abrir o negócio! Aí! É o i-sinho! Agora é só pôr os glitches! Eu põe, né, meu? Olha lá! Uou! Que demais! Eu tô até com vontade de pôr a mão! Vamos! Cuidado seu! Ei! Mas eu ainda vou pôr a mão! Siri! Escolha o número de um a três! Ok! Ajustei o alarme para as três! Não a quarenta e um a cinco! O Liont falou que estava conversando com ela! Doida! Onde que ela vai responder? Meu Deus! Tem alguma coisa errada com a minha amiga! Sim! Escolha o número aleatório de um a cinco! O resultado é três! Três! Um, dois, três! Vai ser assim de pronto! É! Fica o vermelho mesmo! Tá certo! Uou! Uou! Calma! Porque eu sempre faço essas coisas! Porque você é desastradozinho! É! Mas não tem problema! Porque a parte mais legal é a gente se suja! Caralhinha! Espera! O que eu faço com isso tudo? Nossa! Que cor mais linda a sua, né? É! Mas aí eu vou fazer um desenho aqui, ó! Vou fazer um... Foi na colher! Pronto! Um W! Vamos lá! Próxima! Não é mais grit! É sim! Ué! Você não pôs um grit! Verdade! Eu não coloquei um grit! Vai! Uou! Lindo! Maravilhoso! Obrigado! Eu sei que eu sou lindo! Vai! Pega lá! Pega lá! Pega lá os lentejoula! Tá! Agora lentejoula! Ciri! Escolha um número aleatório de 1 a 5! O resultado seria 2! Uou! Vai colocar 3! Não tem problema! Adorei! Adorei! Olha isso! Não é o verde cá! Pega lá! Lindo! Consegui abrir! Eu quero o prata! Olha! Vou pôr bastante porque esse negócio fica com um efeito muito lindo! Meu Deus! Não é que ficou bom mesmo? Deixa eu ver como... Uizinho! Uizinho! Para de mexer nas minhas coisas! Desculpa! É que eu não consigo me segurar! Vai! Vai! Vai, Uizinho! 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 Escolha o número aleatório de 1 a 5! O resultado é 5! Uou! 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 Unicórnios! Eu desisto! Você é muito desastrado, Uizinho! Prazer! Eu tô bem de novo! Beleza! Vamos pôr aqui um pouco! Nossa! A sua tá ficando muito linda, Uizinho! Obrigado! Obrigado! Eu sei que ela é linda! Tá! Vamos rápido! Caminha vai encontrar com a sua! Eu começo agora! Tá! Siri! Escolha o número aleatório de 1 a 5! 4! É! Cor de rosa! Vai dar certo com a cor que eu pus corante! Vai mesmo! Vai mesmo! Bota aqui o cor de rosa! Eita! Nossa Senhora! Vamos pôr um pouco! Bem crunch! Bem crunch! Minha vez! Siri! Escolha um número aleatório de 1 a 5! 5! Êêêêê! Laranja! 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 Uhul! Também quero bem crunch! Isso vai ficar... Tá ficando muito legal! Tá ficando lindo! Parece de Halloween! Eu tenho uma ideia! O quê? Eu acho que a gente deveria colocar o ativador agora pra depois pôr a massa de ideia! Eu também acho! Então vamos! Vamos! Agora é hora do ativador! Primeiro eu vou misturar! Ah, você vai misturar antes? Aham! Então beleza! Tá! Para você primeiro! Com a mão! Vai estagar a minha unha! Uou! Olha isso, gente! Minha Deus! Tá ficando uma bagunça toda! Virou muita bagunça, usinho! Olha que linda! Sabe o que eu tô pensando? O quê? Se você tá misturando com as duas mãos, quem que vai pôr o ativador? Uizinho! Ah, Uizinho! Ah, Uizinho! Você vai tacar a mão! Entendi! Meu Deus! Vai, Uizinho! Mexe o seu! Agora é minha vez de mexer! Tantã! Tantã! Ó! Uou, tá legal a sua! Virei o Hulk! E eu virei o Pantera Cor-de-Rosa! Tantã! 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 Não, não, não! Franzinha! O quê, Uizinho? Eu acho que a minha ativou! Deixa eu ver! Ah, ó! Tem um passe de mágica! Elas foram ativadas! A minha parece que tá boa! Tá muito boa! Agora, pra finalizar... Um! Dois! Três! Quatro! Cinco massas de EBA! Yes! Vai ser assim, gente! O seguinte... Então, vai ser assim, Franzinha! Eu vou perguntar e você vai perguntar! E se der a mesma, a gente reparte! Pode ser! Tá! Então, vai! Siri, escolha um número aleatório de 1 a 5! A resposta é 2! Tá, o meu nome é azul! Azul! Agora, é a vez da Franzinha! Siri, escolha um número aleatório de 1 a 5! 2! 2 também! 2! 2! Tá, nós vamos ter que dividir em 2! Vamos! Porque é a pergunta final! Tá? Tá! Então, vamos lá! A massa de EBA! É a parte mais legal! É muito boa! Olha isso! Uou! 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 Ai, muito gostoso! Eu vou ficar brincando com isso! Ai, eu queria uma inteira! Eu também! Tó! Assim! É o desafio da Siri, né? Fazer o tempo! É! Eu vou colocar aqui uns pedacinhos também! Vamos picotar os pedacinhos de EBA! E aí, vamos ver o efeito que dá! Primeiro, eu vou mexer! Uou! Pera! Vamos ver! Eu vou pegar aqui a minha slime! Uou! Pera! Tá dando uma cor legal! Olha! Tá ficando duas cores! Que cor será que vai ficar? Eu acho que vai ficar roxo! Ó! Pera! Vou mudar! Tem que misturar bem! Ó! Nossa Senhora! Tá ficando butter! Tá butter slime! Ó! Que chiquinho! Tá muito linda a sua slime! Tá mesmo! Tá ficando roxa! Ah! Que cor será que vai ficar mesmo? Sua vez! Olha isso! Vamos fazer assim que é pra colocar lá no meio! Vai! Alguém já fez com clear, será? Com o quê? Butter? Com clear? Com cola clear? Não sei! Vamos ver! Ai meu Deus! Ih! Olha isso! Ó! Meu Deus! Tá muito legal! Caraca! Olha isso! Que coisa mais linda! Quem será que ganhou o desafio da Siri? Não sei! Eu gostei muito da minha! Eu também gostei muuuito da minha! Uou! Uou! Uizinho! A sua ficou muito linda! A sua também, Franzinha! Não ficou, gente? Mas eu amei! A minha também! O legal é que a sua é com cola clear e a minha é com cola branca! E é muito diferente uma da outra! Mesmo parecida! Ficou perfeita! Uizinho! A sua ficou muito elástica! Olha a minha! A minha dá... Ó! Mas a sua cola é diferente! É! Porque a minha cola dá efeito de teia! Sim! E Franzinha! Oi! Vamos fazer os testes? Vamos! Tá! Primeiro o clique! O clique é muito importante! Meu Deus! Vamos lá! É! Tá bom o meu clique! Meu! Não dá! Uizinho! Minha mão! Faz pra mim! Tá! Vou fazer o clique pra ela, gente! Porque a mão dela tá tudo estabanada! Tá boa também! Tá bem parecida as duas no clique! Agora é a hora do Bubble Pop! Eu não sei o que é! O Bubble Pop! O que você faz? Você ergue ela devagar! Volta! E pega! Olha! Viu? Ó! Que vê? Ah! Viu? Mas é que eu tenho dificuldade com isso! Agora vamos fazer o teste da elasticidade mágica! Lástima! Porque nós tá com butter slime! Sim! Só que a minha tá uma butter... Diferente! Né, Wizzinho? Ela é com clear! Sim! Ficou diferente! Espera! Vamos erguer junto! Vai! 3! 2! 1! E... Vai! Vai! Uou! O caminho tem que ser feito! Que vai ser branco! A sua esteia! É! É! Então, gente! Aí vocês decidem nos comentários! Se quiserem mais desafios! Também deixem aí nos comentários! Sim! 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 Que nós adoramos desafios! Sim! Então, até a próxima! Tchau! 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 Tchau!